Um vídeo aqui da BR-323, saindo aqui da entrada de Maringá, indo até a cidade de Paissandu, da BR-323 hoje, segunda-feira 19, lembrando aí de todos os amigos, se inscrever no canal, compartilhar, comentar Um vídeozinho curto aqui da BR-323, conhecida como a Rodovia da Morte, ainda mesmo assim depois da duplicação do mundo, quase praticamente metade da rodovia ainda continuou perigosa Essa curva aqui, quase toda semana tomba caminhão aqui, carro, lá de lá, não sei o que acontece, vem com muita, correndo muito, chega ali na curva e não consegue fazer tomba Não tá lá no barranco, lembrando, direto tem acidente aqui Tem a antiga Brasuei Dá uma saída aqui, ó, Guaíra Cianorte, Moarama e Guaíra Cianorte, 69, Moarama, 7,48 km, Guaíra, 255, essa rodovia acaba em Guaíra Ela tá duplicada agora até a cidade de Doutor Camargo Falta o resto, falta mais ou menos 210 km de terminado duplicado Mas esse trecho aqui era o mais perigoso O movimento tá tranquilo, né, às 7h, ainda tá bem calmo o movimento É final de ano, muitas firmas já parou É dia 20, muitas firmas já pararam dia 20 aqui Só bota dia 5 de janeiro, por aí A gente saiu ali do Maringá, tô indo até Paissão A entrada do Parque Ciliarista Se for por baixo, você chega aqui no aeroporto também Maringá, no aeroporto Centro de evento aqui também 2, 3, 4, 148 km Maringá ainda esse pedaço Mostra por aí Tudo por aí Aqui ó, desabar, pra no zwar Depois do... Daquela passarela já começa Paissão Pra trás, Maringá, a praça Depende do município, Maringá, Paissão Pra frente é Paissão Guaira O que foi? Como que é a faipar de Paissão doce? Vamos entrar na direita, na primeira saída Por cima de Paissão Passar aqui pelo Jardim Bela Vista 1 Bela Vista 2 fica do lado esquerdo Depois da boludinha Lá de lá da boludinha Vamos entrar aqui Pega um pedacinho Jardim Bela Vista Tem um monte de gente que tá indo trabalhar Tem um monte de gente que tá indo trabalhar Aqui a primeira parte do Jardim é tudo indústria Mais pro fundo ali é Residencial Que é o começo aqui beirando a rodovia Tudo indústria Tchau 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 Aqui ó, já é o jardim da Vista A indústria vem até aqui na última rua Depois começa a residencial Um postinho de saúde Olha que lindo esperando Vou mostrar um pouco aqui do jardim Bela Vista 1 Esse jardim é bom pra morar Fica asfaltadinha Fica fácil pra sair ali da rodovia Vou pular ela Pega pra Maringá Aquela ilha do Orlando Portola E o Orlando Portola mesmo Aqui tem um colégio do Lado Square Colégio, uma creche Centro comunitário Uma coisa que eu acho engraçada A praca lá em cima Tá lá onde que é Paissandu Maringá Mas a curva O presídio tá praticamente dentro de Paissandu Do ladinho aqui do Bela Vista Mas o presídio é de Maringá Mas tá dentro do Paissandu No limite mesmo Pela Vista Pela Vista Seca a curva Sincer Perca Pela Vista Septem Vista Pela Vista Não estou entendendo aí Vai Sandu Que mora aqui na Avenida Ibaí Visão lá para o sol Os milhos lá para frente O presídio Que mora aqui tem a visão da natureza lá para baixo Tem um sorte também, mas logo logo vai virar a casa Aqui a Avenida Ibaí Vai dar sentido Que eu estou indo aqui, vai para o centro de Paissão Asfaltaram esse jardim aqui Deixaram a última rua sem asfaltar Achei que aconteceu A Avenida aqui estava tudo escuracada Bem complicada Bem complicada agora Fizeram um asfalto novo nela aqui Boa Porque é Paissão Andu A gente não conhece, é Paissão Andu Vamos entrar aqui na Avenida Ciclo Alves A Avenida Ciclo Alves A Avenida Ciclo Alves Lá de baixo chegou O Jardim Alvorada Jardim Guanabara É o Alvorada Jardim Guanabara Lá de cima Jardim Pioneiro Praticamente o jardim Lá de cima inteiro é do Pioneiro Até na Avenida Até na Avenida Lá Depois muda para Bela Vista A Avenida Ciclo Alves Ele daqui é de Comércio O movimento é arrochado Mas Tá bom Até o próximo vídeo Curte, comenta, compartilha Se inscreva Até Até o próximo vídeo